E vamos a 1ª de Samuel, capítulo 30, verso 1 ao 3, no qual, assim, a Palavra de Deus fala e diz Sucedeu, pois, que chegando David e os seus homens ao terceiro dia, a Ciclague, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre a Ciclague e tinham ferido a Ciclague e tinham posto fogo a Ciclague e tinham levado cativas as mulheres que estavam nelas. Porém, a ninguém mataram, nem a pequenos, nem a grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E David e os seus homens vieram à cidade e eis que esta estava queimada a fogo. E as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas eram levadas cativos. Bendita seja a Palavra do Senhor. Amém? Isto é uma analogia daquilo que sucede aos homens de Deus, aos homens que dizem e professam acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador quando eles se colocam numa situação na qual não devem estar, quando eles se colocam em lugares, em sítios e perseguem certos e determinados sentimentos, frustrações, condições emocionais, tal como aconteceu com David, que se colocou no lugar onde não devia estar. David estava em Ciclague. Ciclague era território filisteu. Glória a Deus. Ciclague era território filisteu. Aconteceu que David, um homem de Deus, não nos esqueçamos, David era o homem que tinha o coração conforme ao de Deus. David aqui já tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Amém? E era perseguido por Saúl. David tinha um exército, que eram os valentes de David, que eram 600 homens. Mas chegou o ponto na vida deste homem David, do ungido, no qual ele se sentiu cansado. Ele estava cansado. Ele estava cansado das contínuas batalhas que se tinha, que estava sempre a ser perseguido pelo rei Saúl, tinha que andar sempre a esconder-se, tinha que andar sempre a lutar, e ele foi pedir exílio a um príncipe filisteu que se chamava Aquis. E diz que Aquis não encontrou nenhuma falha em David e então deu-lhe exílio. E já vamos ver porquê. Diz a palavra do Senhor porque David estava revoltado. David tinha detratado o caminho de Deus. Não é a palavra correta? Um detrator? Pelo menos na tropa era a palavra correta. Quando nós estávamos chamados a estar a cumprir o serviço militar obrigatório, e íamos de licença à casa, havia muita gente que era considerada detrator, porque já não voltava. Era um detrator. E assim há muitos detratores. Desertor ou detrator? Desertor. Mas neste caso é detrator porque a detração inclui uma coisa que tem a ver com dois R's. Revolta e rebeldia. Não há revolta sem rebeldia. Nem há rebeldia sem revolta. Vão sempre casadas as duas da mesma maneira. Daí na João Ferreira de Almeida diz que David se revoltou. E estes pequenos versos também tipificam e deixam-nos ver o constante ataque que este mundo com o seu sistema trava contra os homens de Deus. E quando fala acerca de homens, são homens e mulheres. Agora, temos que sempre recordar-nos que este mundo no qual nós vivemos, com toda a sua formosura geográfica, que é a criação de Deus. Mas este mundo jaz baixo o maligno. Primeira de João, capítulo 5, verso 19, diz a Bíblia que somos filhos de Deus, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo jaz baixo o maligno. Significa que o príncipe das trevas, o enganador, tem autoridade territorial sobre o mundo no qual nos encontramos, sobre esta sociedade. Agora, David como ungido de Deus. E os homens de Deus têm que ter um são de Deus, têm que ter graça de Deus, diz a palavra do Senhor que nós somos chamados reis e sacerdotes, príncipes e sacerdotes. David foi chamado para reinar. Nós somos chamados para reinar. Mas para reinar com o modelo da graça de Deus, não para reinar de acordo a um modelo humano. Agora, porquê que acontece esta situação em Ziglag? Esta situação em Ziglag acontece porque David toma uma decisão que não é de Deus. E quantas vezes nós tomamos decisões que não são decisões de Deus? Quantas vezes tratamos de actuar de acordo à nossa perceção sensorial, humana? Mais bem, diria que o pecado mais comum hoje em dia na Igreja Universal é o humanismo religioso. Ouvimos o irmão missionário a falar acerca dos falsos obreiros, dos enganadores, que te enganam, que dizem que isto é tudo bom, isto é tudo uma bênção, que fazem coisas mirabolantes, tal como aquela mulher que professava e fazia algum tipo de magia, e quando vem Paulo e lhe expulsa o demónio e acaba-lhe o negócio aos outros, que eram os donos daquela mulher, então diz que outros tentaram imitá-las e relata a palavra de Deus. Bom, eu a Paulo conheço e a Jesus também, mas tu quem és? E assim há muitos que querem ser conhecidos de nome, mas não são conhecidos por Deus. E aqui encontrava-se David na terra dos filisteus. Porquê? Porque David chegou a um momento em que ele estava cansado. Eu não sei se tu podes, de alguma maneira, vou buscar a palavra mais correta, porque o meu dicionário português é bastante... Eu tenho contribuído com algumas palavras para o dicionário, não é? De alguma maneira, David chegou, como muitos de nós às vezes chegamos a um tempo na vida e dizemos, é pá, já lutei tanta batalha, já fui... Estou cansado de ser perseguido por este tipo. É pá, o melhor é procurar um lugar onde eu possa... Houve uma pessoa há uns dias que me chamou e dizia, não, não, temos uma situação que provavelmente precisava de uma cabana ao pé da praia. Enfim, e David estava à procura de uma cabana ao pé da praia. Então fui encontrá-lo ali num território que era um território dos inimigos de Deus. O povo de Amalek simboliza a nossa carne. No Antigo Testamento, o simbolismo dos Amalekitas é a nossa carne. O simbolismo do filisteu é tudo aquilo que é inimigo da vontade dos princípios divinos de Deus. E David, revoltado com a sua circunstância, revoltado, cansado, disse, bom, preciso de paz. E ele foi aqui, conforme diz em 1 Samuel 27, 1 e 6, disse, porém, David no seu coração, Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saúl. Não há coisa melhor para mim do que escapar. Apressadamente para a terra dos fristeus, para que Saúl perca a esperança de mim e cesse-me buscar por todos os termos de Israel. E assim escaparei da sua mão. E então David se levantou e passou com os 600 homens com quem eles estavam, a Aquiz, filho de Maoc, rei de Gat. E David ficou com a Aquiz em Gat. E ele e os seus homens, cada um com a sua casa, David com as suas mulheres, Aquino, a jazraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita, e sendo Saúl avisado que David tinha vencido pagado, não cuidou mais em buscá-lo. E disse David à Aquiz, Se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que eu aí habite. Pois por que razão habitará o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquiz, naquele dia à cidade de Ciclague, pelo que Ciclague pertence aos reis de Judás, até ao dia de Deus. E Ciclague? Ou seja, o príncipe filisteu, que vamos pôr as coisas na perspectiva real da palavra de Deus, o príncipe filisteu é nada mais nem nada menos aquele homem ao qual David lhe disse, se ele disse, encontrei graça aos teus olhos, é nada mais nem nada menos que o príncipe das trevas. E ele está a ter uma conversa com aquele príncipe Aquiz, que lhe deu morada no seu palácio real. Entra! Tu vem desfrutar da minha realeza, David. Recordemos que David era inimigo do povo filisteu também. David era hebreu de hebreus. Estamos aqui. David congregava-se, era evangélico ou evangelástico. E em cima era da liderança dos evangélicos. Era um membro incómodo dentro da liderança. Perseguido por outro líder, que já não tinha a graça, mas tinha nome de líder. Perseguido por outro rei que governava, mas continuava a governar, apesar de que tinha perdido a graça de Deus, e ele já estava cansado. E muitos de nós cansamos certas e determinadas circunstâncias na vida. E sem querer vamos ter uma conversação amena dentro de nós mesmos e com alguém que nos rodeia, que é nada mais que um enviado, uma identidade, uma personificação do príncipe das trevas e que diz, não tenhas problemas que aqui comigo vais ter paz. Porque David não encontrava paz. E há muitos cristãos que professam o nome de Deus, estão no ministério, mas não conseguem encontrar paz. E sentem-se incómodo nas batalhas. Mas esquecem-se que a promessa do Senhor é que Ele estará connosco até ao fim dos tempos, mas no entanto Ele diz, no mundo três aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci ao mundo. O Senhor não disse, vocês no mundo vão estar em paz. Ele diz, a paz vos deixo, a paz vos dou. Mas essa paz é uma paz interina que se tem que estar no nosso coração. Mas David, ungido de Deus, o rei que ainda não tinha sido proclamado rei, mas ele já era rei aos olhos de Deus, respeitava o ungido, fugia do ungido e estava cansado daquela situação. Quantos de vocês se sentem cansados das vossas situações? E então tratam de mediar um pacto. E todos tratamos de mediar os pactos. Começamos a mediar pactos com a nossa própria consciência. E então começamos a buscar justificações bíblicas. Começamos a procurar citações, ou melhor, textos, mas tiramos-os do contexto para tornar-se em nós um pretexto, para sermos espirituais. Porque aparentemente, quando tu lês isto, até parece espiritual a coisa, até parece que David, na realidade, depois pobrezito, o homem já estava cansado de fugir. A única coisa que ele queria era não cair nas mãos de Saúl. Mas foi logo esconder-se. Aonde? Na casa? De quem? Do inimigo. Ele tinha... Mas agora, vejamos uma coisa. Pais. Ele tinha... Ok? Naquele tempo era permitido mais que uma mulher. Ok? Hoje, também, uma das atrações do príncipe Aquis deste mundo é que já não faz falta... Há uma coisa que se chama a masculinidade tóxica. É uma coisa que está em voga agora. A masculinidade tóxica, que os homens já não precisam de ser tão homens. Podem ser mais voláteis. Podem-se dar a certos e determinados comportamentos. Significa que a sexualidade torna-se banal. Aquilo que nós podemos considerar como santo e sagrado um homem e uma mulher unida em si em matrimónio ou que não exista, por exemplo, não exista atos sexuais antes do casamento. Isso está fora de moda. É permissivo. Bom, afinal, é amor. Se uma mulher ama uma mulher, porquê é que não ande-se juntar? Se um homem ama um homem, porquê é que não... Afinal, essa masculinidade exacerbada, isso não faz sentido. E estão todas as pessoas procuram umas nestas áreas, outras noutras áreas, procuram, de alguma maneira, fazer pactos. Inclusive, é dentro da igreja vai-se permitindo certas e terminadas coisas. Os pais, os pastores, a liderança, vai dando permissividade e fazendo alianças com o Príncipe Aquis, que é nada mais, nada menos, com o Príncipe das Trevas, para ter uma melhor audiência. Uma maior audiência. Melhor, maior, que dizime mais, que fique contente, cuja mensagem não lhes seja árdua ou incómoda. Mas entendamos uma coisa, o chamado de Deus para David, e o chamado de Deus para ti e para mim, é que sejamos príncipes e sacerdotes, é que sejamos reis. Ele era um rei, Ele era ungido, é que tu tenhas a graça de Deus, é que sejas ungido por Deus, é que tu protejas aquelas pessoas que estão à tua volta, é para que tu, pastor, protejas os homens que te rodeiam, é para que tu, homem de Deus, protejas a comunidade onde estás, é para que tu, pai, protejas a tua esposa que se torna pai e isso para os teus filhos e protejas os teus filhos exatamente do Príncipe deste mundo. Agora entendamos uma coisa, o chamado de Deus vai estar sempre em oposição com os princípios deste mundo, não é por causa deste mundo, é porque este mundo já asbaixa o maligno. Estamos aqui e o maior erro que existe hoje em dia na igreja é que lhe querem tirar a força e o poder ao nome de Satanás para que se viva um cristianismo ligeiro, uma Coca-Cola Zero ou Light que não faça engordar, que nos faça sentir bem, que nos sacie a sede fresquinha e faça-nos sentir o açúcar que aparentemente não tem açúcar. É chamar as coisas que não são como se fossem. Já aconteceu também Isaías quando ele começou a dizer ai, ai de aqueles. Mas repara bem que essa postura de Isaías foi exatamente antes que Isaías tivesse o seu encontro derradeiro com o Deus ao qual ele já servia mas ainda não conhecia. Estamos aqui. Mas a mensagem sempre e as promessas de Deus para a igreja para ti, para mim, para os chamados, para os pais, foi que através de muitas celebrações, através de muitas vitórias, ou através de muitas, desculpem lá, ajudem-me que eu esqueci-me do verso, através de muitas perseguições, tribulações, entremos no reino dos céus. Quem é que afirmou estas palavras? Quem foi? Um senhor que se chamava apóstolo Paulo e ele afirma estas palavras em listra, terminando de ser apedrejado com todas as condições emocionais e psicológicas para sentir-se desanimado. E ele, depois de ser apedrejado, que poderia, bom, estou desanimado, não vou dizer nada a ninguém, diz que ele diz estas coisas para confirmar o ânimo aos discípulos, para dizer animemo-nos, porque vai ser através muitas destas circunstâncias que nós vamos entrar no reino dos céus. Agora, o inimigo estará sempre a confrontar tudo aquilo que vem da parte de Deus, estará sempre a tratar de contradizer, está sempre a tratar de de alguma maneira fazer com que os homens bom, afinal, a tua liderança não tem que ser tão ousada, não tem que ser uma liderança, a maneira como tu proclamas a palavra de Deus não deve ser, tu tens que de alguma maneira ser mais inclusivo, ser mais abrangente. Ah, tu com os teus filhos, na verdade, estas coisas agora são normais, temos que entender que já vivemos noutros tempos, isso de proclamares na tua casa a palavra de Deus e proclamares olha, tu não podes fazer isto porque assim diz o Senhor e na sua palavra e os seus princípios desde antes, desde a criação, desde o Antigo Testamento até chegar ao Novo Testamento não mudaram e a palavra também te recorda que olha, olha para trás, olhemos e vejamos as veredas antiguas e nelas caminhemos. Então, hoje já está fora de moda, o pastor, o cristão, o pastor porreiro, o pastor nice, o pastor global, o pastor convidado, o pai fixe é o pai permissivo, o pastor fixe é o pai permissivo, é o pastor que não condena a tua atitude, as pessoas confundem condenar uma atitude com condenar-lhes a elas, porque o juiz justo, ele é reto, ele não condena o pecador, mas condena o pecado e a rebelde é rebeldia, estamos cá? Ou não estamos? E o casamento é feito entre um homem e uma mulher? Assim fui sempre instituído, ok? Então tudo o que é para fora disso não está, não está, não está bem, não está de acordo aos padrões de Deus, ele não quer saber dos padrões da sociedade, ele não quer condenar esta sociedade, porque Deus não veio para condenar o mundo, ele veio para que o mundo por meio de ele seja salvo, mas a condenação veio ao mundo porque tendo recebido a mensagem, não decidiram não acreditar nela, Jesus veio aos seus e eles decidiram rejeitá-los, os filhos ouvem os pais, mas decidem rejeitá-los, deixa já que o teu filho e a tua filha deixe de ser educada pelo Youtube, pelo Instagram ou pelo Snapchat, já está bem, cada vez se houve mais histórias, hoje em dia em muitos lugares se propaga mais aquela enfermidade potencialmente mortal nos anos 80 mas controlada hoje em dia que é a Sida, exatamente porque as crianças 10, 11, 12 anos aprendem a sexualidade de uma maneira distorcida, porque o Pai Pai e os pais não lhes ensinam não agarram o modelo da Palavra de Deus e lhes ensinam aquilo que é adequado aquilo que é lícito aquilo que é conveniente aquilo que é inconveniente aquilo que também é ilícito porque tudo pode ser lícito mas na realidade nem tudo é conveniente conforme dizia Paulo e aqui encontramos um homem um pai um rei um ungido um chamado com um propósito a viver em território inimigo aculturado ao território inimigo e de repente parece que veio e desapareceu-lhe o quê? tudo a ele e aos seus homens a parte mais incrível desta história para mim pessoalmente é como é que o ungido Deus o ungido Deus o homem tinha um coração conforme ao Deus e a Palavra de Deus ensina-nos que nós não pensamos com a mente senão que pensamos com o coração onde é que este homem tinha a cabeça para ir fazer um pacto com tudo aquilo que era contra Deus simplesmente para auto-preservar a sua vida há muitas pessoas no ministério que estão em auto-preservação pessoal e não conseguem atribuir nenhuma vida nem na seu próprio lar porque eles querem auto-preservar a sua imagem querem auto-preservar o seu título e querem dizer bom é que eu eu no ano tal e pascoal fiz e aconteci no nome do Senhor Jesus e eu chego aqui e começo a falar em salmos hinos e cânticos mas não revelo aqui que afinal eu fiz um pacto com o príncipe aqui porque estou lá para ter um bocadinho mais de paz para ter menos conflitos há muitos que estão e querem liderar mas não querem ter conflitos há muito cristão que quer caminhar o caminho mas que não seja muito estreito porque é incómodo mas o caminho é estreito aquele que leva à vida e à salvação e amplo é o caminho que leva à perdição e aconteceu aqui David é incrível David David um ungido de Deus como é que ele se vai meter e se David se mete como é que tu e eu não nos vamos meter quem pensas tu que és ou quem penso eu que sou para eu ver um ungido de Deus o rei da graça a imagem de Cristo no antigo testamento está mais que nada tipificada no reinado David e este homem chega a uma conclusão do cansaço do cansaço ministerial oh irmão eu não sei se calhar precisamos de um psicólogo espiritual não a psicologia vai de encontro aos valores de Deus não Paulo diz eu não venho a vós com vãs filosofias e palavras persuasivas de sabedoria humana eu venho trazer-vos a revelação do alto e venho a mostrar-vos a Cristo e este crucificado aleluia não é apelativo não é apelativo sabes poderes confessar a um psicólogo e no outro dia falava acerca disso sobre alguns chamados psicólogos cristãos que não fazem bom uso da sua ética deontológica tal como muitos pastores muitas vezes também o fazem que ouvem os segredos das almas das pessoas para te manipular tal como muitos líderes hoje em dia abre, abre abre o teu coração para eu poder te manipular em fim de auto preservar-me a mim mesmo o meu lugar é incrível se o rei David se meteu na boca do lobo como é que tu e eu não nos vamos meter em 1 Samuel 29 para seguirmos David encontravás nesta situação há muitos dizem esta minha situação estás na situação em que estás pelas tuas escolhas David escolheu e pedir a Aquis ou seja Aquis não veio ter com David a convidá-lo bom David tu és um tipo porreiro já vi que tu és um tipo porreiro pá para que Saúl não te faça mal vem para a minha casa não foi ao contrário ele escolheu isso diz 1 Samuel 29 do verso 1 em diante diz e ajuntaram-se os filiteus e todos os seus exércitos em Afec e acamparam-se os israelitas à fonte que está em Israel e os príncipes dos filisteus foram para lá com centenas e com milhares porém David e os seus homens porém David diz comigo porém David e os seus homens iam com Aquis vemos o exército israelita estamos cá damos mais 10 minutinhos vemos o exército israelita o Deus Jeová dos exércitos esse mesmo Deus que este David que ia com Aquis que estava do lado contrário neste momento enfrentou os filisteus ele bem jovem à volta de 17 entre os 17 e os 19 anos ele bem jovem vai e vai enfrentar com 5 pedras e uma javelina aquele filisteu e ele agora está do lado de quem? de quem? de quem? dos filisteus tudo aquilo que simboliza roubar o propósito a graça e o poder de Deus filisteus aquele Golias que a única coisa que queria fazer era desafiar alguém e manter o exército israelita naquele então em medo para que o povo israelita depois de perder uma batalha lhes fosse como serventes dos filisteus e os filisteus querem este mundo quer que tu e eu lhe sirvamos que os teus filhos lhe sirvam que se apacentem nas suas aparentes paisagens de paz e de tranquilidade e de alegria e de euforia de festival em festival de festa em festa de relação em relação eu hoje sou isto amanhã provavelmente serei aquilo onde tudo é relativo e onde tudo é aceito e aqui encontrava-se David com os seus homens com Aquis na retaguarda disseram então os príncipes dos filisteus que fazem aqui estes hebreus e disse Aquis aos príncipes dos filisteus não é este David o criado Saúl o rei de Israel que está comigo há alguns dias ou anos e coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje pais quantos Davides tens revoltados em casa ou enfim Davidas ai é que o príncipe deste ai é que os enganos ai é que não o posso não o posso exasperar não o posso disciplinar porque senão não é que ele já tem dezenove tens dezenove e tens vinte e vinte e um mas quando for necessário levares uma bofetada volta da abendada não há problema nenhum revolta David revoltou-se a quem é que tu educas a quem é que tu o queres a um David revoltado ai isto é injusto é que isto é aborrecido não é que lá fora as coisas são diferentes não é que lá fora há promessas não é que isto mostrar os cheios no facebook e no instagram está de moda pá então não foi o corpinho que Deus me deu ah é que isto gravar relações sexuais ai irmão mas isto não acontece isso não acontece aonde David estava aonde David pertencia a que povo David era quem não acontece aonde ai os meus filhos são uma joia ai são uma joia em bruto são uma joia em bruto e quando os começas a polir ai ai se não fere aquilo começa a sair fagulhas a bater a rebater e tu ai não não é melhor não exasperá-lo mais mas aqui enfim vemos como os príncipes dos filisteus dizem-lhe aqui rapaz este tipo estes hebreus o que é que estas esta gente não pertence aqui olha uma coisa eu escuto também uma coisa pais mães adultos graúdos mais jovens menos jovens crianças depois de teres recebido a palavra de Deus implantada e conhecê-la tal como aquele jovem aquele que se chamava o filho pródigo que realmente a parábola é acerca do pai ele depois de ter ido lá para as festas encontrou-se naquela terra longínqua e cheia de fome e a sua fome era a dobrar sabes porquê? porque ele não estava destinado a comer nada mais senão o pão da casa do pai e ele começou-se a lembrar que na casa do meu pai há abundância de pão na casa do meu pai é para até os empregados pá comem melhor do que eu que eu tenho que sobreviver com blotas dos porcos tu não estás destinado a comer o pão deste mundo que o diabo amassou tu estás destinado a comer o pão da casa do pai e mais tarde ou mais cedo não te resta outra coisa se não caís da tua revolta e voltares à casa do pai e tu pai não te resta mais nada se não que voltares a casa ah mas eu estou em casa não volta à casa volta à casa porque estás ausente e então ele diz é pá faz com que esse homem entorne o seu lugar onde tu que pusestes mas não deixe cá connosco à batalha o príncipe deste mundo não quer levar-te para a batalha porque sabes que tu és uma contingência por muito que pareças que estás assimilado não estás porque depois há coisas que te fazem impressão há jovens que eu sei da história deles e foram para os semóis foram beber uns copos mas não era de água e depois aquilo assentou-lhe mal assentou-lhe mal a dobrar quando tu começas a ter convicção de pecado ai amigo o Espírito Santo não te solta não te larga ai pai quando tu fazes as coisas mal ai fazemos as coisas mal quando tu tomas as decisões que são decisões erradas que não vão de acordo àquilo que é a vontade de Deus não vão de acordo a dizer assim diz o Senhor senão que assim dizes tu ai o Espírito Santo não te deixa mas os outros também não querem comunhão contigo os outros dizem com esses nada fora daqui é sim vamos à festa mas só só na entrada porque depois para aquela parte VIP do VIP do mais íntimo já não dá já não dá tu não porque tu não pertences não nascestes não és filisteu estás selado pela sangue do Hebreu dos Hebreus então já não fazes pacto então tira-me-os daqui não é este aquele da vida que uns respondiam nas danças dizendo Saúl feriu aos seus milhares e David às suas dezenas milhares então aqui chamou David e disse viva o Senhor que tu és reto mas isto tu vais ouvir sempre do mundo sempre o nome do mundo vai dizer pá tu és impecável e de alguns que estão mascarados que são enganadores que te chamam tu és uma geração campeão não Jesus é o campeão e Jesus permite que tu participes das suas vitórias é diferente mas o verdadeiro campeão é Jesus porque ele derrotou todos os principados todas as potestades todas as hostes de maldade e triunfou na cruz do calvário aí expôs e ele desceu ao Hades e arrebatou as chaves da vida e da morte e depois ao terceiro dia encontraram então aquela tumba estava vazia ele vive e isso faz toda a diferença isso é o teu ADN o de um Cristo crucificado e então diz tu és reto e a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa é pá a nossa relação até é porreira porque eu não vi mal nenhum em ti desde o dia que a mim vieste mas agora aos príncipes aos príncipes não lhes agradas significa o príncipezinho tinha o resto das hostes e disseram não aos príncipes deste mundo tu não consegues agradar comigo podes fazer podes fazer um pacto com um príncipe com uma autoridadezinha deste mundo em alguma área naquela área que tu provavelmente é que eu preciso ter mais tranquilidade isto da igreja e da religião isto está fora de moda isto a gente agora o que é bom é ser para agnóstico é andar livre vamos virar é para o zen é para o e para essas coisas é mais porreiro vamos virar nos vergan vamos virar para a natureza isto é tudo porreiro mas é que tudo isso foi criação de Deus que depois o homem veio adulterar foram estes mesmos príncipes e em alguma área tu vais conseguir pactuar mas depois a seguir vão-te rejeitar como rejeitaram a David e disse não te esqueças estes filisteus simbolizavam tudo aquilo que aborrecia e ia contra a vontade de Deus e o príncipe aqui esses teus príncipes esses teus amigos há pessoas que tenham mais amigos fora daqui do que aqui há jovens é que eu que incito-me só não consegues fazer não os meus amigos estão todos é que estão lá irmão como tu tens a graça de Deus Deus está contigo Deus dá-te os teus amigos Deus é quem te faz os amigos mas em David havia uma revolta e há muita gente revoltada e David aqui não figura um filho só se não figura um pai há muito pai revoltado que tomou a má decisão por isso perdeu as suas mulheres perdeu os seus filhos perdeu o seu gato perdeu tudo quando ele voltou a siglar que não havia lá nada e ademais estava tudo destruído mas aqui vemos um David que agora estava junto com os filisteus mas David sabia como é que os filisteus travavam as batalhas e pais nós sabemos como é que o mundo trava a batalha é implacável drena-te até a última gota de sangue e sepulta-te ainda vivo os filisteus matavam tudo não deixavam nada uma característica que tinham belicamente os filisteus é que na sua luta contra os outros povos era tudo eram mulheres filhos filhas velhos gado tudo ia tudo ia tudo fora e David sabia isto pais nós sabemos isto mas o que é que estamos a fazer com os nossos filhos filhos alguns de vocês já têm consciência disto vocês receberam a palavra ouviram a palavra de Deus viram os testemunhos sabem que isto é casa de Deus sabem que vocês são casa de Deus mas pais muitas vezes comprometemos-nos aqui o problema de David foi que ele comprometeu-se com uma coisa que não se podia comprometer foi encontrar a paz no campo inimigo e nós comprometemos-nos em muitas áreas para auto-preservar a nossa imagem a dizer o que é que os outros vão dizer de mim o que é que me dirá mas é que se eu contisto ou esta pessoa ou o pastor ou outro o que é que ele vai pensar de mim mas é que se eu exponho o meu filho coitadinho depois vai ser ah isto é normal isto isto com o tempo passa aqueles que passámos por muitas adições e muitas áreas recorda-te que o teu pai e a tua mãe pensavam-te aquilo com o tempo passava mas afinal não passou e houve a muitos que realmente não passou e já estão no outro lado passaram para a outra margem mas não foi para cima foi para baixo mas é incompreensível como muitos hoje em dia continuam a comprometer-se abrem cedências aos seus temperamentos aos seus sentimentos estão a compartilhar para mim também porque muitas vezes é difícil nós cedermos ao nosso temperamento ah e depois o seguinte não é pá eu sou assim e tal bom eu sei mas e depois escondemos atrás das palavras bom Deus faz a obra Deus só faz a obra quando tu permites que ele faça a obra e eu quero terminar isto o verso 6 e 7 quando David é chamado por Aquis do capítulo 29 faz-lhe um puxa-lhe lustre o grande mal humano é que todos nós gostamos que se nos puxa lustre e comprometemos-nos com o alago com os lavores deste mundo deste mundo há muitas pessoas que não acreditam mas ouvem a mensagem diz e vêm ao pé e diz não ai que bem falas ah que sabedoria vem-te alagar querem tratar-te que tu te comprometas com ele na alguma maneira e muitas das vezes terminamos por refugiarmos aí e depois o que é que acontece é que somos expulsos porque não pertencemos aí não pertencemos aí jovem tu há muitos jovens que já experimentaram isso tentaram refugiar-se aqui ali com os amigos e tal mas depois resulta que foram disseram-lhe olha afinal não há lugar para ti olha já não há bilhetes já não pertences pertencias mas não pertences porque afinal não és parece que és mas não és e há meios onde nunca podemos ser aceitos podemos aceitar os homossexuais mas nunca poderemos aceitar a homossexualidade nunca poderemos aceitar a eutanásia nunca nunca poderemos aceitar o aborto nunca nunca podemos aceitar tudo aquilo que está descrito em Romanos capítulo 1 que o homem foi dado às suas próprias cocupiciências dando-se homens com homens homens com os homens não se pode aceitar e verá o tempo em que nós como igreja nós quando dissermos isto é aquilo no qual eu acredito quando nós realmente sairmos deste armário no qual nos escondemos enquanto os outros parece que dizem que estão a sair do armário e justificam as suas atitudes com sair bom eu sou livre eu tenho liberdade nós vamos escondendo e vamos deixando de afirmar estas verdades bíblicas divinas a quem direito deixamos de proteger os nossos deixamos de proteger as nossas comunidades deixamos de proteger o nosso lar deixamos de proteger a nossa esposa então estamos a comprometermos mas chegará o dia em que não nos restará outra ou realmente comprometemos ou somos pulsos e quando formos pulsos desse pacto que estamos a tratar de celebrar com as maneiras de viver formato desta sociedade então cairemos em nós mesmos mas provavelmente o que nos acontecerá foi aquilo que aconteceu a David porque quando David voltou então à cidade porque foi expulso de estar com o rei aqui ele disse vai-te embora daqui eu não tenho nada a encontrar a ti tu és um tipo porreiro pá mas os príncipes não te querem na batalha tu és um tipo porreiro pá mas para aquela área mais íntima das minhas relações externas e tal com as minhas amigas não podes então expulsam-te e então ele quando voltou a casa ele pai voltou a casa os 600 pais voltaram a casa aconteceu que estava tudo destruído e depois vem-nos as mãos à cabeça dizer ai como é que isto me aconteceu não é que a culpa era do ministério havia muito trabalho e eu tinha que ganhar as almas e não sei o que e refugiava-me aqui e refugiava-me ali sim a palavra é refugiava-me refugiava-me porque não querias assumir as tuas responsabilidades porque não querias travar a tua luta porque a palavra de Deus ensina-nos que onde é que começa a nossa luta com o nosso eu e depois é onde aquele que não deixar pai essa parte já não é evangélica isso é uma paz isso está fora de moda não é digno ser meu aquele que não deixar pai, mãe, filhos, filhas por causa de mim não é digno ser meu discípulo então essa parte do evangelho fazemos-lhe o quê? ah, dizemos não, isto é é intemporal ah, é que coitadinho o rapaz é assim deixa-o lá usar os auriculares na igreja e deixa-o lá estar o tempo na igreja a ver o táctil ah, é que ele está a ler a bíblia está a ler o quê? não é não mas ó pais ó pastores ó reverendos maior parte de vocês fazem o mesmo maior parte de vocês estão aí sentados com os tácteis abertos e estão tudo a fazer tudo menos a ler a palavra de Deus estão no facebook estão a ver onde é que vão a seguir o que é daquele programa que vai estar a seguir estão a ver uma série ó, eu também ando aí atrás estamos cá mas é hora que os pais voltem a casa agora o problema é que quando chegas a casa a casa podes encontrá-la destruída como este encontrou destruída pois claro e então diz a palavra de Deus para fazer uma longa história curta que David se angustiou bendita a agústia bendita é o dia em que tu te angustias de verdade por ver qual é o estado da tua casa ah, mas ó irmão os meus filhos não, não, não tu mesmo porque David quando se angustiou significa que ele olhou primeiramente para a sua própria alma e reconheceu o seu erro e depois os outros já o queriam apedrejar e então ele falou com o sacerdote a abiatar e disse olha recorda-me de uma coisa que já há muito tempo tinha deixado traz-me o efode e sabes o que é que significa o efode é o manto da oração pai, mãe era o manto da oração e então ele pôs os joelhos a orar para consultar a Deus sobre o que é que havia de fazer porque ele há mais que já queria era estar tranquilo e queria que os putos estivessem tranquilos e que as suas esposas estivessem tranquilos a Abigail que significa felicidade alegria grande mas a Abigail já se tinha agora naquele momento não havia alegria havia angústia havia lamento havia cinzas e ele e ele consultou o Senhor então olha que bom é voltemos a colocar o efode a oração e a consultar o Senhor sobre o que é que devemos fazer será que poderemos ir e recuperar e o Senhor afirmou-lhe e deu-lhe palavra sim vai porque tudo o recuperarás nada se pode deixar para trás irmãos estamos aqui quer dizer de parte de Deus se tu cais a angústia no teu coração se te cobres com o efode a oração e consultas o Deus Altíssimo ele dará-te a mesma palavra que deu a David vai vai lutar a batalha peleja a boa luta da fé porque tudo recuperarás e diz que daqueles 600 homens que estavam com ele haviam 200 que já não conseguiram passar o oteiro já estavam demasiado cansados estavam barrigudos viam os jogos todos no Sport TV viam o Super Bowl que vinha em tinta e comiam pão com choriço iam às festas todas e aos reais porque estavam em paz na terra do Aquis dos Filisteus mas houve 400 que o acompanharam e diz que depois passaram por um tempo de escassez naquele seu pequeno percurso para enfrentar um exército que era mais numeroso que eles mas aqueles homens já estavam convictos e outra vez cheios do Espírito Santo porque houve um pai que se humilhou um ungido Deus voltou a cobrir-se da graça e da unção que não tinha perdido mas ele tinha errado não deixe-se tampouco enganar pelo diabo que quer fazer pensar que tu perdestes a graça e a unção Deus pai pastor serve Deus não perdestes estavas adormecido parecia que estavas mas não estavas e Deus diz-te levanta-te outra vez e vai ao caminho vai uma vez mais ao caminho porque eu vou contínio e vais recuperar tudo e diz a palavra do Senhor que eles foram e recuperaram diz comigo recuperar recuperar a alegria recuperar a ousadia de dizer ao meu filho à minha filha à minha comunidade isto não é caminho de Deus estar ao meio dia encharcado em álcool não é caminho de Deus não é caminho de Deus que vaza a disco não é caminho de Deus que fumos maconha ganza que tomes comprimidos que faça fotografias nuas no Instagram não é caminho de Deus não agrada a Deus mas Deus ama-te e eu amo também e há recuperação há volta atrás há uma nova oportunidade Deus é um Deus de novas oportunidades champemos as coisas pelo seu nome mas o amor pelo perdido continua a ser o mesmo ele ama da mesma maneira e tu e eu temos que amar da mesma maneira não com o teu amor mas com o amor daquele que amou e não deixará jamais de amar com amor eterno aquele o grande eu sou e aí está paz o que fazer é tempo que surge essa angústia e é tempo que perdas a tendência da autopreservação que eu vou lhe dizer uma palavra um pouco mais ousada que se chama nada mais do que nada menos uma justificação para a tua cobardia despertem-se os valentes dizia despertem-se os valentes de David diz a palavra de Deus que se despertem os valentes e quando os valentes despertaram recuperaram-te quem é que foi a batalha de David não dos valentes não foi Deus tu alista-te para a batalha mas a batalha é de Deus Deus é quem te dá a vitória Deus é quem te faz partícipe da vitória homem Deus é tempo que tu voltes a casa é tempo que tu voltes a dizer assim diz o Senhor não é popular assim diz o Senhor somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele servirás tu não dobrarás joelho antes Deuses falsos porque somente a eles podes adorar somente a eles a podes servir é tempo que surjam pais e mães que esclareçam uma geração que está entenebrecida que está perdida e que estão os pais e as mães de um meio evangélico a deixá-los educar pela escola dominical e por aquilo que lhe dão neste mundo que o príncipe aqui diz que os deixa participar de todas aquelas festas David Frius David Mo é tempo de deixares a tua autopreservação o teu modelo de auto auto going smooth going cruce control não há caminho que seja com cruce control há um caminho que é muito estreito e está cheio de picadas parte os amortecedores faz doer as costas faz chorar mas esse é caminho de salvação a palavra que Paulo dá às efésios é despertar aqueles que dormes e diz e te esclarecerá Cristo é tempo que tu tenhas o esclarecimento suficiente para esclarecer os teus filhos e a tua comunidade e a toda a gente que está à tua volta é tempo que tu lutes a batalha que Deus luta porque essa batalha faz de ti um vencedor Isaías disse ao povo israelita disse-lhe desta maneira como oráculo Deus desperta desperta veste da tua fortaleza pai pastor mãe é tempo que te despertes e que te vistas da fortaleza qual é essa fortaleza como é que se chamava não a jesraelita a de Nabot a de Nabot Abigail o que é que significava Abigail alegria vimos para aqui dizemos a alegria a alegria do Senhor é então provavelmente estás derrotado porque há mais caras largas depois eu me sorri é tempo que pares de ser hipócrita é tempo que digas assim diz o Senhor é tempo que deixes que a palavra de Deus se manifeste é tempo que se levantem os homens de Deus e que não busquem mais preservar-se ou autopromover-se e se levantem a favor de uma geração uma geração que precisa ouvir o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo o evangelho da cruz no qual há poder a salvação o evangelho do sacrifício o evangelho da missão o evangelho dos incómodos o evangelho do caminho estreito é tempo que proclames e digas esta geração assim diz o Senhor arrependei-vos geração de víboras é tempo de te arrependas esta continua a ser sempre a mesma mensagem foi a primeira de João foi a primeira de Jesus Cristo e não muda porque aquilo antes foi também depois será diz a palavra do Senhor não muda porque é que vamos aguar a mensagem só há esta mensagem é a mensagem do arrependimento produzir depois frutos dignos de arrependimento irmão Pedro que faremos depois do derramamento do Pentecostes aqueles mesmos que escolheram a Barrabás soltem a Barrabás e crucificem Jesus depois perguntaram lhe irmão Pedro o que faremos agora e ele diz arrependei-vos depois desta geração perversa e bautizai-vos no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e recebei esta promessa que é para vós e para todos os demais que venham depois de vós esta promessa é para ti Pai Mãe Filho Filha Pai volta à casa porque quando tu voltares a casa tu vais trazer os teus filhos de volta à casa do Senhor Pai volta à verdadeira mensagem do Evangelho Pai não te comprometas David comprometeu-se mas David angustiou-se Pai angustia-te pelos teus filhos não tenhas medo de os exasperar é melhor uma vara larga do que uma vara curta não compres as mentiras deste mundo ai que eu tenho de ser um homem mais homens homens Deus deu-nos a testa de trono a nós por alguma razão não é para fazer músculos nem para ter mais força é para proclamarmos a palavra de Deus é para termos hoje a dia no poder do Espírito Santo é para vermos a graça de Deus para isso serve a testa de trono naqueles crentes de Jesus Cristo para liderar porque ele chamou-nos príncipes e sacerdotes ele não chamou princesas e sacerdotas ele não chamou pastoras ou líderas mas cuidado cuidado porque há muitas Déboras no meio nosso aí a Débora não, não, não a Débora foi uma mulher sujeita sujeita baraque queria autopreservar-se a minha imagem não eu não quero comprometer com esta liderança que isto é muito complexo e então e a Débora pois disse sujeitou-se poxa se é assim que te aprovo mas caminhou sempre com baraque se não quando tu vais aqui a Juízes capítulo 5 tu vais ver aquilo que diz desperta desperta Débora desperta desperta entoa um cântico entoem-nos um cântico que as Déboras entoem um cântico e depois diz levanta-te paraque se eu pudesse até dizer uma palavra tipicamente centro-americana não sejas pesado não faças buraco na cadeira levanta-te paraque e depois diz assim levanta-te paraque vírgula leva preso os teus prisioneiros prende aqueles que são os inimigos do propósito de Deus porque todas as coisas que tu atares nos céus serão atadas na terra e todas as coisas que tu desatares nos céus serão desatadas na terra então que já não há desculpa para a covardia paraque graças a Deus porque é necessário homens de Deus que existam mulheres de Deus que sejam Déboras atalaias com força que tenham a palavra de Deus gravada e que tenham a destreza para educar os filhos pais mães a única esperança das nações não é uma igreja cheia de luzes com muita música não sei o que com muitos evangelistas de renome com gravatas luminosas com milhares de seguidores mas são homens e mulheres que entendam o valor pelo qual foram comprados pela sangue preciosa de Cristo que entendam que não há melhor coisa na vida que aprender o caminho da humildade conforme Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2 ele não teve em consideração a sua divindade como a coisa a qual usurpar-se ou agarrar-se senão que humilhou-se a si mesmo a morte e morte cruz no princípio Paulo começa a dizer tendo em voz este mesmo sentir significa pensar e equipai-vos com este pensamento que é humilhação irmãos sim a nossa dignidade ai aquela dignidade da qual predicou o Ravi neste congresso essa é a dignidade da sangue de Cristo é saber que fomos comprados pela preciosa sangue de Cristo que não podíamos pagar por nada que não merecemos nada e ele aprovou salvar-nos incrível e David vemos aqui o homem quebrado e ainda não tinha feito mais umas asneiras fez mas não perdeu a graça de Deus porque sempre se humilhou e termino com o qual terminou o profeta Malaquias no capítulo 4 o profeta Malaquias diz vem dia vem a arder como um forno vem vem o dia do juízo vem o dia da tribulação vem o dia da angústia vem como um forno a arder diz que todos os perros e todos aqueles que cometem piedade aqueles que estão em piedade serão como palha serão queimados e o dia está para vir no qual os abrazará diz o Senhor dos Isérios sorte que ele não deixará nem raiz nem ramo porque o fogo de Deus é um fogo consumidor e ele zela por nós congelo santo como esse fogo consumidor mas para vós esta promessa é tremenda para vós os temeis o meu nome pai e mãe volta a temer o nome de Deus pai e mãe ensina o temor de Deus no lar não na igreja no lar porque quando ele vier à igreja já traz o temor de Deus já traz a reverência já traz o respeito já traz o amor ao próximo ele já não é o teu filho senão passou a ser um filho de Deus e Deus deu-lhe autoridade para ser chamado filho de Deus para pisar os escorpiões e as serpentes esse teu filho é filho de Deus o custo da sua vida não foi a relação amorosa entre ti e a tua esposa e a sua gestação o custo dessa vida é a sangue preciosa do Cristo aleluia mas para vós que meis o meu nome nascerá o sol da justiça tu e eu não somos justos não ele justificou-nos na cruz do calvário e salvação trará debaixo de suas asas Deus traz salvação por isso dizia o salmista habitarei à sombra das asas do omnipotente salvação e alegria na minha alma e pisareis os impios não te esqueças não estamos neste mundo se não para fazer uma coisa vencer o mal com o bem pisar a impiedade porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés a maldade nenhuma arma forjada contra ti prosperará diz a palavra do Senhor levanta-te onde estás e recebe esta promessa para a tua vida e desperta homem de Deus toma o teu lugar volta à casa mulher de Deus fortalece-te na graça e no Espírito Santo de Deus e recebe esta promessa da parte de Deus para a tua vida não fiques desamparada não fiques à toa não deixes que venha o inimigo a coisa ou fogo ardente e venha a queimar o teu lar e depois digas ai mas o que é que sucedeu e depois dirás não mas será será que poderei voltar será que poderei conquistar sim senta-te a esta angústia Deus diz vai porque tudo 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 tu vais recobrar e a promessa a grande promessa é que tu não és chamada para ser pai dos teus filhos mãe tu não és chamada para ser mãe dos teus filhos pai tu és chamada para ser pai de nações mãe tu és chamada para ser mãe de nações pai mãe não são só aqueles que são gestados naturalmente não são só aqueles que venham na nossa congregação há milhares que estão à espera de um pai e de uma mãe com o amor de Deus para levar-lhe a mensagem do evangelho e eis aqui diz a palavra do senhor que eu vos envio o profeta Elias antes de que venha a grande e terrível dia do senhor e o que é que vai acontecer incrível ele converterá o coração dos pais pai converte o teu coração aos teus filhos não só aos teus naturais há muitos filhos ele converterá o coração dos pais aos filhos filho e o coração dos filhos aos pais disse o senhor através do profeta Elias queria vir para que eu não venha e vir à terra com maldição fecha os teus olhos e onde estás a decisão é tua eu não faço entre ti e o senhor e onde estás mas filhos fecha os olhos filhos deita fora essa revolta deita fora essa rebeldia tu foste comprado por um preço precioso não és uma casa de agitação não, não és tu tens um propósito e somente na casa do pai há abundância de pão nele há proteção nele há abundância apesar de ti apesar das circunstâncias há sempre uma nova oportunidade há salvação para a tua alma assim se há aqui algum jovem nesta manhã queira voltar o seu coração ao pai dos céus eu convido a que o faças e no lugar onde tu estás coloques a tua mão esquerda sobre o teu coração e levantes a tua mão direita ao pai como voltando a ele a sentires essa angústia eu tenho compreendido as minhas ideias e os meus projetos não são de acordo ao plano de Deus mas senhor eu quero arrepender-me nesta manhã diante disso senhor eu quero outra vez voltar a ter a alegria e o gozo da salvação na minha vida eu quero poder ser um marco na minha geração eu não quero ser como todos os outros eu quero honrar a minha mãe e o meu pai na casa do pai e tu pai e mãe aí onde estás provavelmente já te comprometeste em muitas áreas provavelmente nos teus próprios designios provavelmente usando as tuas próprias fraquezas aí onde estás faz o mesmo põe a mão esquerda no teu coração e levanta a tua mão direita ao ar e vamos proclamar a promessa de Deus e a promessa de Deus para a tua vida é luta a minha batalha vai porque a batalha é minha diz o senhor e tudo que tu vais recobrar nem que seja como por fogo pai no nome de Jesus te agradecemos senhor tu és um Deus eterno misericórdia tu vês o nosso estado e a nossa condição somos muito poucos senhor e a ti nada somos mas tu compraste-nos com sangue preciosa volta ao coração dos jovens a ti senhor volta ao coração dos jovens a honrar os teus pais vai no nome de Jesus que estes pais recuperem a alegria e o gozo da salvação e saibam dizer assim diz o senhor há salvação para ti e para a tua casa no nome de Jesus louva a Deus agora no nome de Jesus Cristo queremos louvar o teu nome porque nós não somos escravos do medo não somos escravos do medo o pecado não nos pode intimidar Jesus Cristo já venceu na cruz do calvário e queremos agora celebrar essa vitória porque hoje aqui é dia de salvação é dia de alegria é dia de vitória porque esta vitória foi celebrada na cruz do calvário por isso queremos entoar este cântico este cântico professante que já não não somos escravos do medo já não queremos autopreservar a nossa imagem a única coisa que queremos é celebrar essa liberdade que temos em Cristo Jesus agora conjuntamente com o grupo de louvor vamos entoá-lo querendo no fundo do teu coração manter os teus olhos fechados não te importa aquilo que passa à tua direita nem à tua de esquerda mas pai agora no nome de Jesus queremos celebrar-te sobrinho vejo aış